Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. Mais um grupo de brasileiros começa a receber a partir de hoje o auxílio emergencial. São novos aprovados e trabalhadores que entraram com recurso depois de terem o pedido suspenso. O calendário de pagamento do auxílio emergencial começa hoje para os nascidos entre janeiro e maio. 483 mil pessoas estão nesse grupo. Recebem nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, os nascidos em junho. O restante dos beneficiários recebem entre o dia 12 e 26 de agosto, de acordo com o mês de aniversário. Ao todo, mais de um milhão de brasileiros tiveram o benefício revisado e aprovado e agora passam a receber o auxílio emergencial. O governo federal já liberou mais de 146 bilhões de reais distribuídos entre 65 milhões de brasileiros. Para quem quiser saber mais detalhes sobre o calendário de pagamentos, é só entrar no aplicativo da Caixa, App Caixa, ou no site do auxílio emergencial, auxílio.caixa.gov.br. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga, para o governo Agora. Pelo segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, campanha do governo federal para incentivar o comércio e movimentar a economia. Será de 3 a 13 de setembro. A ideia é superar os números do ano passado, quando 14 mil empresas participaram da semana e registraram mais de 11% de aumento nas vendas. Neste ano, o evento tem um desafio a mais, pois vai ocorrer neste momento de reabertura do comércio, que sofreu com os impactos da pandemia. A iniciativa é do Ministério das Comunicações. O secretário-executivo, Fábio Van Garten, se reuniu ontem com empresários que vão participar da Semana Brasil e falou sobre a campanha. Semana Brasil vai ter início numa quinta-feira até o outro domingo, pegando dois fins de semana. Ela vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. Hoje, o mote da Semana Brasil será todos juntos com segurança para a retomada e um emprego. A Eletronorte passa a ser o agente executor do programa Mais Luz para a Amazônia no estado do Amapá. A cerimônia no Ministério de Minas e Energia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O novo programa foi lançado pelo governo em fevereiro deste ano e tem a meta de levar energia limpa e renovável a 70 mil famílias que vivem em áreas remotas da Amazônia Legal. São comunidades que sobrevivem da pesca e da extração de castanhas e com o programa poderão desenvolver atividades produtivas, aumentando assim a renda familiar. A gente fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais. Boa tarde para você. Boa tarde para você.